Olá pessoal, Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a professora Julia Araújo, sejam muito bem-vindos ao meu canal e também a nossa série Como Tocar. E hoje a gente está aqui para aprender uma versão simplificada para voz e violão da música Immortality do Pearl Jam. E se você já é um fã dos nossos conteúdos, já deixa um like aqui nesse vídeo, me ajuda aí, fortalece. Esquece a live, esquece Even Flow. Para mim, essa é uma das melhores músicas que o Pearl Jam tem, que tem mais essa pegada grunge, né? Inclusive, essa música já teve uma versão feita pela banda Seeder, que é outra banda que eu me amarro também, né? Me pediram para fazer a aula das duas versões, tá? Tanto do Pearl Jam quanto do Seeder. Mas acontece que as duas versões são praticamente idênticas, pessoal. Um detalhe ou outro ali que muda, mas a harmonia principal é a mesma, tá? Aqui na minha aula vocês vão ver que eu tentei mostrar um pouco dessa diferença, especialmente na parte do final, né? Que a do Pearl Jam termina de uma forma, a do Seeder termina de outra. Mas é só isso. No essencial da música mesmo, as duas versões são muito parecidas, tá? Então, por isso que eu coloquei aí no título o nome das duas bandas. Mas considerem como sendo uma coisa só. Não é uma música que eu considero para iniciantes e aprendizes de violão. Não por conta dos acordes, mas por conta dos ritmos, tá? Então, se você estiver começando a aprender violão, talvez você possa simbolar no ritmo. Não vai ser uma música que você vai pegar super rápido, super fácil. Mas vale a tentativa. E dados todos os avisos, todos os recados, vamos logo para a nossa aula de hoje, porque essa aula está muito legal. Bom, pessoal, a tonalidade dessa música é mi menor, tá? Então, isso significa que a gente vai poder tocar na afinação padrão do nosso violão. Os acordes são muito simples. Não tem pestana nessa música, graças a Deus. Então, eu dividi essa música em algumas partes principais, tá? Para a gente poder resumir essa aula. A gente vai ter a introdução, os versos, o refrão, a ponte, que é uma parte instrumental, e a partezinha do final. Então, os acordes que a gente vai ver nessa música são dó, ré, sol, lá, mi menor, lá com quinta e esse dó com nona. Então, lá na introdução, na minha versão, eu preferi fazer o solinho mesmo, que a música começa, tá? Que é esse daqui, ó. É só você repetir isso duas vezes, tá? Na introdução. Aí vocês podem ver que eu completo aqui com um pouquinho de ritmo, né? Só para o som não ficar muito vazio. É só você fazer o acorde de dó com nona. E aí você vai tocar as cordas. Lá, ré, sol, mi, si, sol. Aí você toca o acorde de mi menor. Aí eu faço, pressionando só a segunda casa aqui da corda lá. E aí eu faço a corda lá, a corda ré. E aí eu repito lá o dó com nona, né? Lá, ré, sol, mi, si, sol, mi menor. A tablatura vai aparecer do meu lado. E aí agora a gente vai entrar na parte dos versos, né? Só que assim que eu terminar de fazer essa introdução, a gente já não entra direto nos versos, não. A gente começa fazendo os acordes de mi menor e ré. Que são os acordes que a gente vai ficar fazendo mesmo nos versos, tá bom? Mas ele faz tipo uma preparação, né? Então a gente vai terminar o primeiro solo que aparece na introdução. E agora a gente entra nos versos. O ritmo que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Tá? E fica repetindo isso. Primeiro verso. E aí é só você fazer isso até a Então agora a gente vai pra parte do refrão, né? Que são essas três frases. A children finds home and I wish to hold on But there's a trap to it in the sun. Então aí a gente vai fazer dó e mi menor duas vezes, tá? E na última frase a gente vai fazer dó, sol, lá com quinta. Nas duas primeiras frases o ritmo vai ser isso aqui, ó. Então esse dó aqui, ele vai ter um ritmo mais corrido, né? Que vai ser... Aqui no mi menor, antes de fazer o mi menor, vocês podem ver que eu dou uma pausa aqui nas minhas cordas, né? E aí eu puxo aqui pra cima, né? É, quer dizer, pra cima aqui no mi menor. E aí depois a gente completa aqui o ritmo com baixo, baixo e cima, né? Que é como se fosse uma virada pra gente voltar pro dó de novo. Então vamos ver isso com calma, ó. A children finds home and I wish to hold on Tá? E na última frase, esse dó, ele continua corrido, né? Vai ser... Dois, três, quatro. O que que aconteceu? Corri aqui no dó, né? Aqui no sol eu faço pra cima, como um acorde de passagem. Lá com quinta também é pra cima. A gente espera um pouco e só depois a gente volta a bater. Espera um pouquinho. Immortality Aí eu volto pro verso. Tá bom? Então a gente vai sair do segundo verso, né? E vai entrar nesse refrão pra gente poder ver como é que é. Vibrado Vibrado Wisdom Can't adhere A true and finds on And I wish to hold on But there's a trap that in the sun Immortality Agora a gente vai cantar o terceiro e quarto verso. Que é só ficar repetindo aqui, Mi menor, Ré, né? Aí vai ter o segundo refrão, tá? Só que a saída do segundo refrão é o seguinte. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho no último lá do refrão, tá? Porque depois do segundo refrão, a gente vai entrar na parte instrumental. No segundo refrão vai acontecer assim, ó. But there's a trap that in the sun De novo Então, de novo, essa última frase do segundo refrão, tá? Instrumental Mi menor Ré E agora vai vir uma parte diferente. A gente vai fazer Mi menor Ré Mi menor Dó E a gente vai ficar repetindo isso aí por algumas vezes, tá bom? Aqui pra gente aprender, eu vou fazer numa velocidade bem lenta, tá? Mas na música é um pouco mais rápido esse pedaço, né? Uma parte um pouco mais rock and roll, assim, mais rebelde da música, né? Que é Como é que é esse ritmo, Julia? Me ensina aí devagarzinho. Então, depois que você ficar repetindo Mi menor Ré Entrou na parte Vamos lá Voltei primeiro, Mi menor E Ré I cannot stop the tone Né? O último verso aí, né? E depois desse último verso, a gente vai pro refrão final, tá? Que, apesar de ser igual aos refrões anteriores, é diferente Porque vai ter mais três frases Na verdade, todas as frases ali são diferentes, né? Dos outros refrões, tá? All good truants must decide all Stripped and so long Auction for arm And whiskers in the sea Truants move on Cannot stay long Some die just to live E na minha versão, eu acabo aqui, tá? É, eu não continuo fazendo o ritmo lá com quinta, não Eu achei melhor terminar nessa frase, que é uma frase impactante, né? Então, eu achei legal terminar assim, do nada Então, o que aconteceu aí, gente? A gente fez a mesma coisa, né? Só que aqui no lá com quinta, a gente não fica segurando, né? A gente faz de novo aquele baixo, baixo e cima de virada, né? Pra poder voltar, né? Pro refrão de novo, né? Mostrar que não acabou, né? Então, é... Cadê? E aqui eu seguro Mas se você quiser fazer igual na versão dele Que ele fica segurando esse último acorde aqui pra sempre, né? Aí você pode fazer esse ritmo aqui Pra você terminar de um jeito mais estendido, né? Se você quiser terminar do jeito do Cedar Você pode terminar no Mi menor, Ré, né? Volta pro Mi menor, Ré E termina em Mi menor mesmo Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa minha versão de Immortality do Pro Jam Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, né, cara? Pra poder me ajudar, né? Deixa aí nos comentários também Me avisa aí se você conseguiu pegar essa música Se você conseguiu aprender, se não conseguiu Me deixa saber que aí eu consigo te ajudar Compartilha esse vídeo com seus amigos Que também gostam do Pro Jam Também queiram aprender essa música Pois fazendo isso você vai estar contribuindo para o meu trabalho Muito obrigada pela atenção E até a próxima aula